Olá, estudantes do sexto ano! Sou o professor Roberto Paulcioni. Neste vídeo vamos falar sobre povos indígenas no atual território do Brasil. Bora lá? Embarque nessa aventura! Olá! Gostaria que vocês fossem agora os nossos historiadores desse vídeo. Você saberia dizer o que se trata essa imagem? Como poderíamos descrevê-la? É a Cachoeira de Iauarete, ou Cachoeira da Onça. É um lugar sagrado dos povos indígenas, dos rios Uau Pes e Papuri, localizado no Amazonas. Aliás, deste local existe um mito indígena da origem criacionista, a origem dos seres humanos, um mito criacionista indígena. Por isso é considerado, inclusive, registrado, livro tombo ali, de um lugar sagrado, realizado em 2006. Vamos para o nosso primeiro tema da aula. Agricultura indígena. Sim, é verdade. Os povos indígenas tinham o domínio de uma técnica que se utilizava do fogo para o plantio. Derrubada, a queima, depois vinha o plantio. Chamada de coivara, essa técnica. No entanto, aliás, um tema polêmico, muita gente na atualidade se utilizou desse método para justificar, inclusive, desmatamentos em larga escala, extremamente agressiva. Primeiro ponto, que quando os indígenas utilizavam a coivara, muito antes, inclusive, dos portugueses chegarem, era, inclusive, respeitando a própria natureza. Havia um ciclo, havia um plantio, depois, esperavam, inclusive, até o reflorestamento do local onde houve a coivara. Primeiro ponto. Segundo, os indígenas não desmatavam milhares e bilhões de hectares, não. E depois não botavam boi, até porque boi não tinha nem na América. Tá bom? Outro ponto importante. O boi não tinha, pelo menos, no Brasil. Não havia preocupação de desmatar para botar a pecuária. A pecuária, sim, utiliza tensas terras para a criação de gado. Outra coisa que chamou muita atenção da ciência, principalmente da arqueologia, é a chamada agricultura indígena dos campos elevados. Próximo ali do Rio Madeira, Amazonas, entre o estado do Amazônia e do Rio de Rondônia, eles encontraram uma região muito pantanosa. E indícios arqueológicos que os indígenas aprenderam a fazer campos elevados ou mesmo desassoriar, despantanalizar aquela região para o plantio. Além disso, foi encontrado técnicas agrícolas de 9 mil anos, inclusive adubado com a TPI, terra preta indígena, material orgânico riquíssimo, o resto de folhas e de animais. Até hoje, vêm estudiosos ao Brasil estudar como que os indígenas aprenderam a fazer essa TPI, essa técnica de adubo. A cultura indígena é impressionante. Ela está no nosso dia a dia, ela está nos hábitos, ela está em palavras no português, ela está na palavra, inclusive, talvez até na sua própria cidade. Curitiba, por exemplo, Piracuara. Grande parte dos animais, vegetais e lugares do Brasil têm nomes indígenas de origem tupim. Aqui vocês têm uma fotografia de mulheres da aldeia Xinguaná, Cuicuro, cuidando do preparo de alimentos. No Brasil, o cotidiano da mandioca, do milho, bem como o preparo da muqueca, de pirão, de peixe, são origens indígenas. O hábito do dia a dia, além do tecilhos como anzol, o dormir na rede, andar descalço, ficar de cócoras, tomar banho, são de origens indígenas. Aliás, importante discutir aqui, portugueses chegaram aqui em 1500, faltando o dente na boca, porque não tinham o costume de higienizar a boca lá na Europa. Olharam assim para os indígenas, 40, 50, 60 anos, com todos os dentes na boca, mas como que pode uma coisa dessa? Claro, conhecimento indígena, medicinal, uma folhinha de hortelã para dormir ali, para mascar e higienizava a boca. Pronto, matou a bactéria e resolveu o problema. Já os portugueses não tinham nem o hábito de tomar o banho quando chegaram aqui e fizeram os indígenas levar um susto com o cheiro dos caras chegando aqui. Dentro da cultura indígena existe uma divisão de dois grandes troncos linguísticos. Isso é muito importante para entender que não existe só uma, um povo indígena no Brasil. Existe a cultura macro-G, com 12 famílias linguísticas, como se fosse uma grande árvore do tronco macro-G, que sai em outras línguas, e o tronco tupi, que sai em outras línguas, como aruanga, avião, suru, mondé. Então não existe um povo indígena, mais de 500 povos indígenas com milhares de línguas no Brasil. Fechamos aí, neste vídeo, falamos um pouquinho sobre a história dos povos indígenas que habitam e habitaram o território atual do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Tchau!